Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu estava gravando, aí apareceu um negócio no celular e apagou, gente. Eu vou explicar tudo de novo. Aqui eu tenho 2 litros de leite para fazer o iogurte grego natural, caseiro. O leite tem que ser leite integral e o iogurte integral também para a gente estar colocando, tem que ser integral, tá? Aí a temperatura do leite tem que estar, quando estiver assim quase fervendo, aí vocês colocam assim o dedo dentro de um potinho com leite para ver. Não pode estar muito quente, você vê que aqui está saindo fumaça, está bem quente ainda. Tá meus amores? Que Deus abençoe a todos vocês aí, muito obrigada a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Eu costumo colocar aqui na palma da mão assim, se eu aguentar, não aguentei, está muito quente ainda. Aí não dá para botar aqui para misturar. Eu vou misturar, vou ficar misturando ele aqui até ficar ao ponto de eu colocar aqui a mistura. Tá bom meus amores? Ó meus amores, agora eu coloco o dedo aqui, ó, aí eu aguento, está vendo? Aí deu para aguentar, aí agora dá para colocar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouco de leite aqui, ó, para misturar aqui primeiro. Sacudir aqui, misturar tudo. Para depois estar misturando aqui dentro. Aí eu procuro na tampa, a tampa não está escondida. Tá vendo? É bem prático. Rapidinho. Agora mistura tudo aqui. Já tem umas caldas prontas, maravilhosa. Ó, assim que mistura já começa a coalhar. Eu acho que eu vou deixar, eu vou deixar até aqui nessa panela mesmo, vou deixar aqui, que tem que deixar de um dia para o outro, tá? Aí eu vou deixar aqui nessa panela mesmo, que está quentinha. Só vou lacrar ela bem lacrada. Eu vou mostrar para vocês aqui tudinho direitinho como é que eu vou lacrar. Já mexi bem. Faça aí na casa de vocês, porque vocês vão querer outra coisa. Aí vocês podem estar misturando com fruta, fazendo de fruta, tá? Vou pegar a tampa ali, que eu vou lacrar aqui mesmo na panela. Eu vou passar aqui, ó, papel filme, nela todinha para ficar bem fechada. Coloca num lugar bem quentinho, dentro de um forno, dentro de um micro-ondas. Coloca e deixa de um dia para o outro, tem que estar 24 horas, para formar aquele iogurte grego maravilhoso. Isso é tudo de bom. Aí depois que eu coloquei o papel filme, o plástico, né, plástico filme, aí tampei, meus amores. Aí agora eu faço assim, ó. Pego, boto um pano aqui, tudo para ficar bem abafadinho. E esse aqui vai ficar pronto rapidinho, porque deixei na própria panela, para manter quentinho. E coloco um outro pano aqui embaixo. Puxo aqui para cima. E venho com essa toalha aqui. Com essa daqui agora. E fazer igual marmita que a gente fazia para entregar na roça. Assim que a gente fazia na roça, para entregar as marmitas. Era assim, meus amores. Eu carreguei muita marmita, meus amores. Vou entregar a marmita para o meu pai, para os meus irmãos que trabalhavam na roça. E pronto. Aí coloca no lugarzinho quente. Tá bom, meus amores? É isso aí, ó. Tá bom? E qualquer dúvidas, vocês deixam nos comentários. Bem, meus amores, agora no outro dia, para estar formando aquele iogurte grigo maravilhoso. Olha só o soro, como é que ficou por cima. Que maravilha. Isso daqui é o whey protein puro. Então, o soro não joga fora, tá? Eu já falo logo para a pessoa não jogar fora. Isso daqui eu vou dar uma dica para vocês, tudo que vocês podem estar fazendo, ó. A gente vai colar o soro todo. Para ficar só a pasta, para virar o iogurte grego. Eu vou deixar aqui escorrer todo o líquido. E volto para mostrar para vocês como que fica essa maravilha, gente. O cheirinho, ficou um cheirinho tão gostoso. O cheirinho de queijo, aquele cheirinho de fazenda. Ai, que delícia. E dá para fazer várias receitas com líquido, gente. Dá para você estar batendo, ó. Já vou dando logo a dica. Dá para você estar batendo com banana, aveia e um pouco de leite em pó. Faz aquela vitamina com um copo do whey protein natural. Que é o líquido que vai sair daqui. Dá para você estar fazendo hidratação na pele. Com um pouquinho de gelatina em color. Dissolve o gelatina em color. Aí, depois, bota um pouco na água quente. Mas com o próprio líquido. Não coloca água. Com o próprio líquido daqui. Qualquer coisa eu vou deixar tudo na descrição, tá? E a pele fica maravilhosa. Para fazer hidratação para o cabelo também é ótimo. Tá bom? Aí depois eu vou estar explicando tudo para vocês. Agora, eu vou revelar um segredo para vocês. De como que eu faço para o iogurte ficar com aquele sabor maravilhoso. Delicioso, gente. Que vocês vão se apaixonar. No outro, meus amores. Eu coloquei o leite em pó antes. Agora, eu coloco... Agora, depois de coar, ó. Como é que fica, ó. Que maravilha. Aí, eu coloco aqui, ó. Três colheres de leite em pó. E tem mais segredinho para ficar mais gostoso. Aí, meus amores. Tem esse pozinho de chantilly aqui, ó. Aí, eu vou colocar a metade do pozinho de chantilly aqui dentro. Só para dar um gostinho. Vai dar mais cremosidade. Agora, eu vou bater um pouco na batedeira. Tá aqui, meus amores, ó. Meu iogurte natural diferente, ó. Com creme de leite no final e chantilly. Olha. Olha que maravilha, ó. Isso aqui tá uma loucura. Porque o YouTube tá cheio de receita. Então, a gente tem que incrementar, gente. Eu saí inventando. E deu certo, olha. Ficou mais cremoso. E fica saboroso. Eu vou tá inventando uma porção de receita dessas daqui, tá? Do iogurte natural com sabor. Para nós, né, meus amores? Então, aí, depois eu vou tirar uma foto com a geleia que eu fiz já. Tá, meus amores? Ó. Que maravilha. E olha quanto o iogurte natural. Que deu. Olha que soro maravilhoso. Aí, eu vou deixar na descrição, tá? Que vocês podem fazer, ó. Massagem para o cabelo. Para a pele. Uma porção de coisa, tá bom? Então, meus amores. Deixei ele gelar. Mais um pouco, meus amores. Aí, quanto mais gela, mais cremoso fica. Olha. Esse daqui, então, olha. Olha, meus amores, para isso, olha. Isso tá uma loucura. Tá muito bom, gente. Perigoso para quem não pode comer, né, meus amores? Aí, meus amores. Aqui tem a calda de morango, ó. Que eu fiz. Já deixei pronta. Aqui tem a calda de fruta. São três frutas juntas. Ameixa. Pêssego. E pera. Aqui tem a caldinha de... Ah, mas esqueci o nome. Maracujá. Já tá acabando, que é a que eu mais gosto. Aí, vocês colocam assim, ó. Faz assim, ó, gente. Coloca uma colherada, assim, ó. Você vê que, ó. Até para sair da colher, ó. De tão cremoso. Pega, coloca a caldinha por cima, ó. Eu faço assim, ó. Coloca aqui um pouquinho da de morango. Aí, vem aqui, coloco mais um pouquinho. E vem, eu coloco a caldinha da outra por cima. Aqui. E um pouquinho da de maracujá do lado, gente. Isso aqui foi uma loucura. Ó. Que maravilha, gente. Isso aqui, ó. É delícia pura. Espero que vocês gostem, meus amores. Gostando, se inscreva no canal. Deixa aí nos comentários, tá? Qual os sabores que vocês querem que eu esteja fazendo para vocês. Porque eu sei fazer... O leite de coco que eu fiz foi a primeira. Eu sei fazer com coco. Com coco ralado. Tem o sabor de creme. Com pozinho de sorvete. No final, botando pozinho de sorvete. Ficou uma delícia. Meus amores, eu vou vir com várias dicas maravilhosas. Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus e... Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.